Fala galera, beleza mano? Já deixa o like no vídeo mano, por favor, pelo menos 250 likes nesse vídeo aqui, beleza? E já se inscreve no nosso canal, velho, pra gente bater, falta muito pouco pra 36 mil, então já deixa o likezão e se inscreve no canal, tá? Já segue aqui no Instagram, aqui do ladinho, ó, sami__fatal, e se você quiser comprar recarga mais barato, mano, você vai ter que chamar a gente no WhatsApp, tá? A recarguinha é mais barata que no site e cupons mais baratos também, só chamar a gente que eu explico se tiver dúvidas, beleza? Mano, quer entrar na sua continha e tá assim, ó, eu vou mostrar o tanto, tá? Quer chegar na sua conta do trabalho, quer chegar do teu colégio, da aula, só chegar e upar, olha o tanto de missãozinha topperson, papai. Cara, vou fazer uma mega evolução na conta, mas não vai ser hoje, tá? Porque hoje a gente vai tentar rara sem contar pra ninguém, quero ver se vai mudar alguma coisa. Beleza, no off, sem live, sem nada, vamos tentar, cara, será que tudo isso aqui tá indo pro depósito? Não, só um, beleza, só isso aqui foi. Cara, a gente tem muita coisa pra upar nessa, nessa, nessa continha aqui, mas não vai ser agora, velho. Esse é o vídeo que a gente vai tentar fazer nossa rarita, orarita, inclusive eu acho que até dá pra, não, com certeza deve dar pra aumentar a UFC aqui, Inclusive o pet e tal, mas esse vídeo não é pra isso, mano. Vamos lá. Deve sair daqui. Desculpa aí, mano. Foi mal. Ai, que eu quero, quero um pacatinho, mas não vou pra nada. Não vou pra nada. Bora. Muita, 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 eita. Buguei aqui, mano. Muito fragmento pra gente tentar de novo. De novo. Dessa vez, não deixei juntar muito, mas acabou que juntou muito, tá? Foi sem querer, mas acabou juntando, mano. Se liga só, nossas thumb, são sina feitas pelo nosso parceiro, designers do Heaven. Precisou de thumb, chama ele lá no Instagram, mano. Vamos lá, cara. Vamos mostrar como é que tá o servidor. Eu não fiz live ontem da continha free. Eu fui juntar na casa da minha mulher. Ó, que heróis, 180, pá, besteira de diferença. Só que assim, ó. Aquilo que eu mostrei pra vocês, né? O heróis, eu acho que é a única pessoa que tá na minha frente que não tem, que não tem rara. Só que eu poderia passar ele agora se eu quisesse, tá ligado? Era só eu upar pet. Dá pra upar, tipo, dois níveis de pet aqui. Só eu upar zame que dá pra upar, mano. Pelo menos dois níveis de zame também, tá ligado? Deve dar um K de FC. E eu colocar os anéis mais seis. Tanto o Vênus quanto o... Aqui, ó. Porque ele já tem, tá ligado? Já tem o Vênus. Dá um FCzinho a mais, tá ligado? Então assim, dá pra eu passar esse pessoal aqui. Mesmo o pessoal com rara, inclusive, tá? Aqui tá todo mundo com rara. Então, se eu botar uma rara, meu Deus do céu. Aí que eu disparo mesmo. Só que não vai ser isso o nosso vídeo, mano. Vou me segurar pra gente não... Não, não, não upar nada aqui. Porque eu vou fazer uma mega evolução depois. Beleza? Vamos lá. Inclusive, deixa eu só ver uma coisa, mano. Rapidinho. Uma coisinha que eu acabei de olhar ali, ó. Olha só. Dá pra gente já fazer o Vênus mais seis, tá? Já dá pra fazer o Vênus mais seis. Não vou fazer ainda. Deixa eu ver como é que tá o romance. O romance a gente tem... Tá quase também. Quase. Falta muito pouco. Deixa eu ver se tem alguma missãozinha aqui de romance. Rapidão, gente. Missão de longo prazo aqui não. Missão VIP... Missão ativa. Aqui da Vênus, né? A missãozinha veio tudo Vênus. Não veio romance, velho. Deixa eu só ver aqui. Antes da gente iniciar. Opa! Aí, ó. Tá vendo? Porque eu olho, pô. Tem que olhar, rapaz. Tem que olhar, rapaz. Fechou. Vamos lá. Vêm umas cento e poucos fragmentos. Ok. Deixa eu só ver mais uma coisa aqui agora. Tem esse santo rank. Esse aqui a gente pegou tudo. Esse aqui a gente falta pegar esse. Que é o patch duas estrelas. Verdade. Também temos com o nosso BFC com o patch, velho. E o patch também duas estrelas. O nosso tá um. Deixa eu só ver aqui. O pack está na sua fazenda. Nossa. Ainda bem que eu falhar, mano. Pelo amor de Deus. Ainda bem que eu falhar. Qual que é a melhor? Cent, XP. Esse aqui é 80. Então, vou pegar esse aqui. Caramba. Ainda bem me ver a calhar olhar essa fazenda aqui, mano. Agora eu vou olhar até a pontuação do VIP. Atualizar um. Dois. Nada! Vamos ver aqui como é que está a nossa pontuação VIP. Tem até bastante pontuação, tá? Se precisasse de comida, a gente teria ali. Vamos lá. Bora lá, guys. Eu vou começar aqui pelo... Eu vou tentar dom também, tá? Não faz diferença se eu tentar ou não. Eu vou tentar o donzinho também. Deixa eu pegar outro clique aqui para ser mais rápido. Tem que abrir ele como administrador, senão não funciona. Vocês sabiam disso? Quando você vai abrir um programa... Pelo menos quando está pelo log, tem que abrir pelo administrador. Senão não tem permissão de funcionar por cima. Cara, estou sem pretensão nenhuma, tá? Eu nem imaginaria... Na verdade, nem eu programei tentar fazer rara. Eu juro que eu não programei. Tipo, eu cheguei em casa que a minha ideia era fazer live. Não de rara. Fazer live, live mesmo. Live da Continha Free. Daí eu cheguei em casa e falei... Mano, muito tarde para eu começar a fazer uma live. Pô, meia-noite, 20 e tal. Aí eu vim pensando e falei... Eu vou fazer uma live de rara. Aí eu falei... Pô, mano, quer saber? Tipo assim, se eu faço a live de rara... No outro dia, quando eu for fazer o vídeo, postar o vídeo... O pessoal já vai saber se deu ou não deu. Então eu não vou fazer live, eu vou fazer um vídeo. Porque se for, a emoção do pessoal assistindo o vídeo vai ser muito maior, tá ligado? Eles realmente não vão ter ideia se eu conseguir, tá ligado? Então, tipo assim... Não vai ter a opção dele ter spoiler. Se bem que quem joga vai ver, meu Deus, né? Mas... Grande parte que não joga... Vai estar esperançosa caso eu consiga fazer alguma coisa. Isso se eu conseguir também, né, mano? E meu Deus do céu, já tá um negócio... Tá só chato também. Muito mais, cara. Talvez, mano... A rara me motive, eu não sei. Eu acho que a questão nem é a rara. É a falta do que fazer no jogo, tá ligado? Se você entrar e ter o que fazer... Porra, eu abro o live e faço com vocês e fico lá. Mas se você entrar e não ter o que fazer... Acho que isso que é o frustrante, né, mano? Imagina eu fazer uma cabeça de... Pô, meu Deus... Com a cabecita... Lá ele... Tento isso... Vou tentar escudo, né? Foda-se. Se fosse frag ilimitado, eu mandava pra outra conta. Pra Sam e Léo. Tem tempo da unique, né? Porque o Léo não joga mais um amigo, tem tempo. Mas como não é ilimitado, então faz deferência. Eu darei a referência, né? Uh! Que mais frag... Pô, a gente juntou uns fragmentos pra caramba, né, velho? Querendo ou não, foi muita coisa. Eu vou começar pelo escudo e dom. Depois eu vou já apagar a lança aqui. Vai ser a que eu não quero fazer. Você acredita que eu não tenho vontade de fazer a lança, velho? Aí outra coisa. Quando eu faço live e eu falho, eu fecho a live. Então se a live for curta, o pessoal vai saber... Ah, falhou, pá. Não tem nem emoção direito, né, mano? Fazer quatro cliques aqui, ó. Porra, na última achei que ia dar sucesso. Eu não quero que dê. O que que ia dar? Beleza. Ah, de amor! Meu Deus. Ai, vai clicando. Não, mano. Eu gosto de sofrer demoradamente. Ai, Deus do céu, velho. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, eu fiz uma lança! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! eu fiz uma lança, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, puta que pariu, puta que pariu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, puta que pariu, 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 meu Deus do céu, meu Deus, eu nem tava pensando em fazer, mano do céu, eu nem tava pensando, mano, caralho, não vou usar e vou usar na mega evolução semana, no outro dia, eu vou postar esse vídeo que dia é hoje, eu vou postar esse vídeo na quinta, na sexta sai essa lança, pode me xingar, eu mereço, eu mereço, moleque, deixa eu lá, deixa eu lá, eu consegui, eu não falei pra ninguém, o ADM não sabia o que eu ia fazer, seu pau no cu, o ADM não ia saber, o ADM não soube, queria tentar, chupa ADM, hahaha.